Se liga no que disse Donald Walsh, autor do livro Conversando com Deus, a um ouvinte que fez a seguinte pergunta para ele. O que é que eu faço quando eu acordo me sentindo triste, deprimido ou ansioso, sofrendo? E ele respondeu, primeiro eu quero que você lembre que o propósito da sua vida não é você. O propósito da sua vida são todos a quem você toca. Pare de pensar que é você. Olha, você pode estar se sentindo triste, deprimido ou ansioso. E a melhor forma de superar é movendo a si mesmo a uma vida projetada para servir. Servir o outro. Porque o universo vai sustentar as pessoas que sustentam a vida. Portanto, a melhor forma de superar esse momento é dando um propósito maior à vida. Mesmo que você esteja passando por um momento difícil, na pior, a melhor forma de superar essa fase é servindo a outras pessoas, servindo ao outro. E quer saber o melhor? Você pode escolher agora a melhor forma de servir ao outro, de ajudar o outro. Qual vai ser a sua? Bora viver a vida em sintonia e movimento. Bye!